A gente vive que nem cão e gato, a vida inteira só quebrando o pau E me magoa quando te maltrato, juntando os fatos sempre me dou mal Você destrói o que acha na frente, te dou presente e você joga fora Põe minha mala e põe no corredor, rasga no meio o nosso cobertor Destrava a porta e me manda embora Volta, ela me grita quando estou na rua Diz que estou certo e que a culpa é sua Diz que não presto e mesmo assim me ama Volto, já que não quero mesmo ir embora Sou quem não presta, mas sou quem te adora E a gente juntos quebra o pau na cama A gente vive que nem cão e gato, a vida inteira só quebrando o pau E me magoa quando te maltrato, juntando os fatos sempre me dou mal Você destrói o que acha na frente, te dou presente e você joga fora Põe minha mala e põe no corredor, rasga no meio o nosso cobertor Destrava a porta e me manda embora Volta, ela me grita quando estou na rua Diz que estou certo e que a culpa é sua Diz que não presto e mesmo assim me ama Volta, já que não quero mesmo ir embora Sou quem não presta, mas sou quem te adora E a gente juntos quebra o pau na cama E a gente juntos quebra o pau na cama